Gente do céu, momento de desespero aqui Olha ali Tem uma cachorrinha perdida A menina tentando pegar ela E os carros passam e o pessoal seca Pegou, ai Ainda bem, que alívio Que alívio Os ônibus frearam em cima, ainda bem que o pessoal foi Sensível, a cachorra linda Olha, a menina conseguiu Salvar ela, ainda bem Ainda bem, José Ok pessoal, então Conforme prometido, nós vamos tentar Entrar em algum desses shoppings Deixa só a gente ver como é que Está funcionando O pátio shopping aqui atrás, eu e o José Vamos lá Nós vamos almoçar rapidinho E na continuidade desse vídeo aí Eu mostro para vocês, eu vou tentar entrar em algum desses shoppings Estou aqui na porta Do shopping oeste Do lado dele aqui tem o JK Center Plus E do outro lado Do lado tem o DIV Shopping DIV Shopping está ali Beleza? Nós vamos É... Tentar entrar em algum, pelo menos um deles E mostrar para vocês aí Como estão os preços das coisas Isso aí o pessoal cobrou demais De mim no canal aí Com o vídeo que eu fiz chegando aqui em Divinópolis No Ambiente de Compras Eu vou mostrar para vocês aqui então Vamos lá ver o pátio E rapidamente nós vamos voltar aqui Para ver alguma coisa de shopping Beleza? Segue aí no canal Cadê o José? Cadê o José? Será que ele foi embora? Eu vou atrás dele Porque ele está me devendo almoço Ele falou que tinha um lugar bom para almoçar aqui Fala aí amigos do canal No meio da rua Ó, está eu aqui E de carona com o José Nós prometemos mostrar um pouco dos shoppings aí De Divinópolis E nós vamos começar aqui Nós estamos dentro do pátio shopping Já almoçamos Está tranquilo Os shoppings estão voltando normal Se a população cooperar Continua, não é não José? Exatamente isso Nós estamos aqui José Geraldo aqui Que é canal de carona com o José O meu amigo Alexandre aqui do canal TV no meio da rua Nós estamos aqui em Divinópolis No shopping pátio E vocês podem observar Que nós vamos mostrar para vocês Os movimentos já começam a retornar E se tiver tudo ok A população contribuir aí Fazendo a parte dela Eu acho que em breve Nós estaremos livres Dessa pandemia aqui Eu tirei a máscara aqui para falar E estou colocando ela de novo Beleza A expectativa é que a gente Fica livre disso aqui O mais rápido possível Ó gente, coopera gente Porque agora o shopping Faz parte da nossa vida Aí você vem em Divinópolis Fazer compra Não pode ir nem na praça de alimentação Então População de Divinópolis Coopera E o shopping continuar aberto Ok, eu sei que vem de fora Copera também Olha aí Olha o panorama aí do shopping Para vocês A praça de alimentação Com distanciamento social bacana Aqui está tranquilo Olha só Para o pessoal ajudar Para ficar legal Olha essa praça de alimentação bonita Uma coisa assim muito interessante mesmo Vale a pena Vamos tomar cuidado Para Para que o shopping Volta a fazer parte da nossa vida Volta a fazer parte do nosso dia a dia Nosso final de semana Então é isso aí galera Contribuir todo mundo aí Beleza Vamos então As compras Vamos ver as compras lá De roupa Vamos ver Bora lá Vamos lá Aqui dentro Já tem também Mas tem outro shopping aqui perto Eu vou lá falar sobre eles Agora Aqui no TV no meio da rua E ali no de carona com a Jusen Vamos ver se a gente consegue Mostrar as lojas aqui Vamos lá Dentro dos shoppings Também tem Aqui é o pátio shopping Também tem As várias lojas De fábrica Também Estão aqui dentro Tem algumas Né Olha que interessante A marcação que fizeram Na escada rolante Né Então vai uma pessoa Agora o que eu faço Pular a amarelinha Né Um, dois, três Pula Será que vai abrir? É Vai Eu tinha marcado Dois Ó Estamos saindo aqui Esse é o segundo nível Do shopping Do pátio shopping A gente vê que tem uma estrutura Bacana, né Shopping grande Como o Divinópolis merece Olha aí Então gente Estou aqui dentro do Divi Shopping As lojas estão funcionando Parcialmente Mas dá pra gente ter uma noção Olha aí pra vocês E aqui tem assim As mais variadas opções Olha só Esse lado aqui Tá mais femininas Olha ali Preços de roupa aqui Ó R$39,90 R$69,90 Tá em promoção Aqui tem uma loja de roupas Femininas Lembrando que o preço Olha aí É diferenciado no atacado e no varejo Olha aí Tem muitas opções Muitas opções Agora que vemos uma loja masculina Olha aí Tem umas peças bacanas, hein Bacana, 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 bacana Olha aqui Tamanhos diferenciados Tamanhos diferenciados Aqui também Olha aí Esse é um dos shoppings de compra Aqui de Divinópolis Vamos ver mais Vamos ver mais 19,90 Tamanhos chegando Tamanhos chegando 40,50 Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Olha o preço dos conjuntos Olha o preço dos conjuntos R$30,00 As peças da Arara Ali Olha ali Olha que roupa Lenda Olha Bacana, bacana Olha as promoções aqui Dessa loja Mais aqui também Olha ali Olha R$20,00 As peças Gente, tem muita roupa bonita Aqui em Divinópolis Muita roupa 4 camisas R$100,00 R$25,00 cada uma Aqui outra loja masculina Bacana, hein E aqui, olha O shopping é grande Tem duas alas E dois andares Muito legal Vamos ver Uma prática comum Aqui Aqui, olha Vamos ver Essa loja Algumas colocam o preço Atacado e varejo E consideram atacado Acima de X peças Vamos supor Seis peças Outras Olha essa loja aqui Tá aí o preço individual Loupas masculinas E aí Você tem Diferência De acordo Com a quantidade De peças Entendeu? É uma forma De fazer atacado Aqui E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti